Uma das valências que o Sysforce Soccer apresenta é a possibilidade de nós podermos anexar documentação a um determinado atleta. E a documentação pode ser de vária ordem. Reparem, temos então o nosso atleta aqui selecionado, não aparece nenhuma fotografia porque não escolhemos nenhuma fotografia para o atleta. E temos então o jogador 1, que é o seu nome desportivo, e nome completo do jogador 1, que é o seu nome completo. Como podem reparar, a nossa grelha está completamente vazia porque nós ainda não anexámos nenhum documento ao atleta. No entanto, para adicionar um novo documento, vamos clicar aqui em Novo, e poderemos definir qual é o título do documento ou recurso. E neste caso vamos definir, por exemplo, aqui, por exemplo, página do Facebook. Está muito em voga. O que é que nós podemos fazer a partir deste momento? Aqui no documento ou recurso, nós podemos definir, por exemplo, http2.barra.barra.www.facebook.com.barra.joaquim, por exemplo. E neste caso, se eu clicar aqui em abrir, ou testar, automaticamente o sistema vai detectar que se trata de uma hiperligação. E portanto irá testar, tentar abrir o Facebook, neste caso vai dar aqui um erro, e portanto, porque eu escrevi mal o Facebook, troquei aqui as letras, não há problema nenhum, mas de qualquer das formas o que vai acontecer é que o sistema vai automaticamente interpretar aquilo que aqui está, e vai abrir, neste caso, a página do Facebook, como teremos a ocasião de ver, cá está, a página do Facebook. Se o endereço for colocado aqui com bastante pormenor, ele irá, obviamente, abrir essa página. No entanto, se não tivermos aqui nada e clicarmos em abrir, nós poderemos ir selecionar um documento qualquer no nosso computador. Vamos aqui buscar, por exemplo, um documento de texto qualquer que possamos encontrar. Eu vou criar aqui um documento de texto, por exemplo, no ambiente de trabalho. Vamos colocar aqui um novo documento de texto, relatório. Ok? E faz de conta que este relatório seria um relatório médico do jogador. Se eu selecionar este fecheiro e fizer Open, automaticamente vai aparecer uma mensagem informando que o documento ou o recurso que eu estou a escolher não se encontra na pasta apropriada. Se eu clicar Yes ou Sim, o que vai acontecer é que vai ser feita uma cópia do relatório para o destino final. E reparem o que é que acontece quando eu clicar aqui em Abrir, temos aqui já dentro da pasta Seas for Soccer, Docs, o relatório do jogador. Ok? Então, neste caso, se eu clicar agora em Testar, reparem como automaticamente é aberto o relatório e já não é aberto, por exemplo, o browser com a página do Facebook. E, portanto, o programa automaticamente interpreta qual é o tipo de recurso que aqui está. E depois podemos colocar aqui um breve sumário sobre recurso, a data de entrada deste documento, a hora de entrada também e depois clicar em Gravar e automaticamente o recurso fica aqui. Se nós fizermos agora aqui um duplo clique, o que vamos fazer é abrir imediatamente o documento. E podem ser documentos de Office, podem ser documentos em PDF, etc. Se nós quisermos editar os dados deste documento, então, neste caso, selecionamos este registro e vamos clicar aqui em Editar e automaticamente podemos alterar todos os dados relacionados com este documento ou este recurso.